Primeiro dia que eu olhavo, é pra mim é uma paixona Primeiro dia que eu olhavo, minha coração vai ter favor Minha coração já vou levar, minha pensamento tá com amor Minha coração já vou levar, minha pensamento tá com amor Em uma porta que eu olhavo já que ele gostou Em uma porta que eu olhava, minha pensamento tá com amor Em uma porta que eu olhava, minha pensamento tá com amor Música Apaixonar minhação Minha coração já vou roubando Minha pensamento é só na mão Oi, mas tu sempre faz Apaixonar minhação Minha coração já vou roubando Minha pensamento é só na mão Oi, mas tu sempre faz Oi, mas eu não tenho pra Minha França é militares Oi, mas eu não tenho pra Minha França é militares Oi, mas eu não tenho pra Minha França é militares Oi, mas eu não tenho pra Minha França é militares Minha França é militares Minha França é militares Minha França é minha, que vou crer Mas tem mim que vou dar, mas tem mim que vou crer Como é essa cantada de espera, bota aí Primeiro dia que engolevo, é pra mim é uma paixona Primeiro dia que engolevo, minha coração bateu com o amor Minha coração já vou levar, meus pensamentos acumou Minha coração já vou levar, minha pensamentos acumou Oem uma França, França é minha, que vou crer Oem uma França, França é minha, que vou dar Oem uma França, França é minha, que vou crer Oem uma França, França é minha, que vou dar Meu França é minha, que vou crer Meu França é minha, que vou crer Meu França é minha, que vou crer Eu não gosto de ser mais na voz, não? Deixa eu falar Eu não gosto de ser mais na voz Eu não gosto de ser mais na voz Eu não gosto de ser mais na voz